Eu queria dividir hoje alguns pensamentos que vem rodeando a minha cabeça em torno de qual o papel do artista na arte e da cultura. Como a gente sabe, a sociedade, a humanidade, ela vem mudando exponencialmente, digamos, em alguns quesitos, em algumas questões. Eu acho que a invasão da tecnologia no cotidiano, ela trouxe mudanças radicais no modo como a gente vive o dia a dia e como a gente entende as coisas. E, nesse sentido, eu acho que é um papel sustancial do artista hoje e que é bom pensar a esse respeito, não é que seja uma novidade. O campo da arte, ele sempre esteve relacionado com as questões da sociedade. Mas eu acho que devido a essa mudança exponencial radical dos últimos tempos, cabe fazer uma revisão constante e pensar nesse papel da arte e mais extensivamente da cultura nesse cenário atual. A gente ainda convive num senso comum para a grande maioria das pessoas, a arte ainda é aquela área que é vista com um certo romantismo, o artista com aquela figura um pouco de lado dos padrões normais, da normalidade do social, que ele trascende certos valores utilitaristas, enfim, toda uma construção, a ideia de gênio, que também vem muito, uma herança ainda da Renascença e que inclusive foi sendo deconstruída ao longo do tempo. Mas eu acho que, de grande modo, essa visão do artista ainda prevalece. E, na verdade, se a gente faz um pequeno giro e começa a entender a arte como um campo de conhecimento, assim como outros campos do conhecimento, não mais a relação com a obra, com a materialização, mas se uma forma de pensar, de entender e de estar no mundo, aí você abre novas possibilidades para entender a arte e o papel do artista. E, nesse cenário tecnológico que a gente vive hoje, eu enxergo grandes potencialidades na inserção do artista em diversos circuitos, que não o circuito próprio da arte, não é um em detrimento do outro. E eu acho que aí cabe um pouco trazer a ideia de transdisciplinaridade, que é uma palavrinha que todo mundo tem ouvido hoje. E eu acho que os grandes centros geradores de pensamento no mundo inteiro, eles têm descoberto que as coisas, o sentido da complexidade, que envolve o transdisciplinar. Ou seja, qualquer fenômeno, ele sempre vai ser um complexo de redes tecidas e assuntos de pontos de vista, que, inclusive, dentro do complexo está o paradoxo. O paradoxo é, na vida prática, isso parece uma falha, parece um atrito, parece um itzmo, mas, na verdade, o paradoxo é intrínseco à complexidade. Quando a gente vai estudar a física, por exemplo, numa determinada escala, há certas regras que comportam o sistema. Quando muda a escala, o sistema parece contradizer o outro. Isso é complexo, não há uma verdade ali. Os dois convivem dentro de um sistema complexo paradoxal. E, nesse sentido, eu acho que essa junção de diversas áreas do conhecimento, que é o que se chama de transdisciplinaridade, ela tem permeado muito o andar de muitas instituições do mundo afora, sobretudo as que trabalham com tecnologia. E eu enxergo que o papel do artista nesse cenário, ele trascende esse circuito da arte, porque num mundo que está pautado, por exemplo, por palavras de ordem como inovação, o artista com esse pensamento disruptivo, por vir desse outro lugar dentro do campo social, ele pode incorporar outras formas de pensamento, outras lógicas, outras éticas e outras estéticas. E eu não estou falando só de pensar isso dentro do campo das artes, de expandir o campo das artes, porque a gente poderia falar de interdisciplina, por exemplo, quando a gente junta música, poesia e teatro, estaríamos ainda dentro do campo das artes e estaríamos trascendendo áreas. Mas quando a gente fala de transdisciplinaridade, a gente pensa em trazer um matemático, um engenheiro, um médico, um biólogo, um neurocientista, um marceneiro, misturar disciplinas. E dentro dessa visão, o artista, eu acho que ele pode se envolver em áreas tão diversas e em empreendimentos tão diversos, não só os de tecnologia, porque o artista pode incorporar um tipo de... Por exemplo, ele pode ser um ótimo pensador de problemas, digamos. Ele vai resolver os problemas desde um outro viés. Porque, na verdade, qualquer área que a gente pegar, se a gente juntar em uma sala pessoas de diversos campos do conhecimento, cada uma delas vai trazer uma perspectiva nova sobre esse assunto. Consequentemente, ela vai ter uma leitura diferente daquele assunto e ele vai apontar novas possibilidades para resolver problemas. Problemas aqui entendidos como... Não é algo negativo em si, na verdade. São questões, são levantamentos, são quebres que você instaura em um determinado projeto. Ele pode ser de qualquer ordem. Mandar um foguete para a Lua ou resolver uma questão interna de recursos humanos. E quanto mais horizontalizada e diversa seja essa equipe, eu acho que há mais chances de a gente amplificar as possibilidades de chegar a bom porto. E no que tange a colaboração dos artistas nesse cenário expandido e em relação à tecnologia, há diversos exemplos. Esse case é bastante... Por isso que eu estava querendo trazer uma virada, dar um passinho além. Há cases históricos nesse sentido. Existiu nos anos 60, final dos anos 60, um grupo nos Estados Unidos que se chamou AIT, Experiments in Art and Technology, e que justamente foi a primeira grande empreitada de juntar tecnologia e empresas e que virou um case da história da arte hoje. Existem casos como artistas como B. Viola, que hoje, por exemplo, está com uma grande retrospectiva no Sesc Paulista, que acabou de abrir, e que ele foi residente na Sony e foi um dos primeiros artistas que teve acesso a camcoder. Então, isso, de certa forma, não é novidade, mas, ao mesmo tempo, parece ser, de certa maneira, como óbvio. Então, temos uma câmera, vamos chamar um artista, enfim. Mas eu acho que é muito interessante pensar hoje no Brasil, sobretudo que nos últimos tempos nós tivemos um grande avanço na cena cultural, profissionalizando essa cena, e tivemos um crescimento enorme de instituições, o crescimento dos chamados educativos, do departamento educativo dessas instituições, um avanço na produção, na parte técnica. Eu acho que o Brasil cresceu muito no âmbito da cultura nesses últimos tempos. E cabe nesse cenário que eu estou descrevendo pensar o artista também para fora desse lugar da produção de obra, que é esse lugar comum também que o artista habita. Mas o artista pode, por exemplo, perfeitamente tentar colaborar também no campo da gestão, por exemplo. No educativo, esse é um campo que ele já habita, de certa maneira, porque é um campo próprio da área. Mas eu acho que a expansão da arte para esses domínios não habituais que o artista, aqueles campos convencionais, como o da gestão, da produção, o artista desenvolvendo um trabalho nesse layer, nessa camada, tem muito a explorar ainda. É uma opção bastante recente e não muito desenvolvida. E eu vejo um potencial enorme ali. Eu queria trazer um exemplo grande em torno de tudo isso também que eu estou falando. O Centro Pompidou, por exemplo, é um grande exemplo de tudo isso que eu estou querendo trazer aqui. E o Pompidou foi criado mais ou menos, acho que foi em 1978 que ele foi inaugurado. Mas uma possível leitura é que... E aí entra um pouco o que eu falei de cultura no começo da minha fala, de falar de arte no campo mais expandido à cultura, de uma outra ideia que estou começando a desenvolver o embrionário ainda, mas de pensar a cultura como um vírus. um pouco no sentido do Dawkins, da ideia de meme, mas a cultura como um agente de transformação. O Pompidou surge... Há uma leitura possível que o Pompidou é um filho de maio de 68. Se não existisse maio de 68, o que é? É um movimento cultural, um grande movimento cultural, um agente social transformador que questiona e modifica o status quo e ele exige certas mudanças. Tudo naquele processo de construção de Pompidou é disruptivo. O próprio Renzo Piano e Richard Rogers até então eram arquitetos muito pouco conhecidos. O prédio, ele estava... Ele iria ocupar um lugar central dentro de Paris, que era um lugar carregado de memórias. Caiu lá para a população aquele prédio, que era uma arquitetura inédita no mundo, como um disco voador. Houve um rechaço enorme para aquele projeto por parte da comunidade que morava a Sao Redores. E, perante a defesa das pessoas que estavam promovendo aquele projeto, o projeto se mantende. E, na sua inauguração, ele comportou... Eu acho que não estou errado, mas acho que foram 70 mil pessoas. Para um projeto que, no começo, era rejeitado. E, desde o começo, desde a sua abertura, ele é amado pelos paricinos. E, enfim, se virou uma referência para toda e qualquer instituição museística. Só que o cerne do que ele propunha já era transdisciplinar. Naquela época, eles já descobriram que o segredo era esse. O Pompidou é um centro que tem várias sub-áreas. Lá existe também o IRCAM, que é um centro de estudos de som, e que ele se tornou muito importante para o desenvolvimento da tecnologia e das artes sonoras. É lá, por exemplo, que se desenvolveu a tecnologia do MP3. E, desde o começo das atividades do Pompidou, eles enxergavam esse trânsito entre as áreas, e, inclusive, um diálogo com outras áreas do conhecimento, como a ciência, como a filosofia. E, pensando hoje, se a gente levar em conta que, em 1978, há 18, 40 anos depois, a gente ainda luta a entender, no grande campo expandido, eu acho que a gente, como sociedade, ainda não consegue entender esses caminhos do transdisciplinar, de colocar os diferentes para trabalhar juntos. E, no campo da gestão cultural, eu acho que isso é absolutamente relevante. Eu estou falando um pouco livremente aqui, mas eu venho de uma experiência de quatro anos à frente de um projeto cultural de uma empresa privada, que é o Red Bull Station, um projeto que surge no centro de São Paulo justamente com essa vocação, dele ser transdisciplinar, e de trabalhar diversas áreas do conhecimento para diversos públicos. E eu acho que isso também é um pouco uma visão ampliada de um artista dentro de uma gestão cultural. A gestão cultural, às vezes, ela parte, a cultura, e, sobretudo, a produção, o caminho mais da indústria, ele parte de uma mensuração e de uma redução dos fenômenos até para poder lidar com eles. E, no campo da cultura, muitas vezes primam os números, ou primam os segmentos, nichos, atender públicos, atender... E é possível trabalhar, na verdade, de uma forma muito mais ampla, falando com públicos diversos, com interesses, intenções diversas, sem deixar de trabalhar as metas. Eu acho que o artista ali, nesse cenário, o artista poderia ser um agente de diálogo, além de um agente de mudança, de lidar com esses dois lados, o lado privado e o potencial público dessa ação privada, e tentar fazer essa junção dos dois lados. Então, se por esse lado há certos objetivos, certas metas, certas metas que têm que ser atingidas, desse lado também, vamos chegar no caminho do meio, propor uma meta em comum, e mais avançar. Eu, ultimamente, tenho usado uma expressão que eu gosto muito, que é uma ideia de muro. Em lugar de você trabalhar por segmentos, você vai trabalhando um conjunto de públicos, um conjunto de ideias, algum vai pensar e vai destacar mais. E eu acho que isso é muito mais benéfico, porque quando você mistura realmente os diferentes, quando você consegue que esses extremos, às vezes, o que é tido como extremo, eles se encontrem e dialoguem, é de ali que, de fato, saem soluções, saem novas conexões, isso pensando, inclusive, num espaço cultural. Quando você consegue pensar que as pessoas, que elas não têm como se encontrar, porque elas pertencem a mundos diferentes, elas não têm como se encontrar, porque elas pensam em diferentes, e você cria um ambiente para eles se encontrarem e para eles entenderem, criarem um nexo em comum, entenderem que há um espaço no qual se compartilham visões de mundo, se compartilham afetos, você muda, você constrói preconceitos e constrói novas realidades. Encontrar esse mix entre uma habilidade, um procedimento mais solto, menos avesso a metodologias rígidas que muitas vezes a arte tem, junto a esses processos um pouco mais encapsulados que a sociedade mais organizada precisa, eles têm que ser revistos, repotencializados e repensados nesse mundo em que a gente vive. E é um desafio para todo mundo, um desafio para todos os lados. parte dessa criatividade, dessa liberdade que surge nas artes e na criação em geral, ela é fruto desse devaneio, para trazer uma palavra um pouco mais técnica em que o artista vive. E isso também tem sido fruto de muitas investigações em torno de como que se dá a criatividade, inclusive não há fórmula para ela. E eu acho que esse viver em devaneio é parte disso. A gente sabe que as conexões que acontecem no cérebro, elas não são... quando a gente tem o Insight, o Eureka, elas não são... são imprevisíveis, mas elas acontecem após uma alimentação grande desse sistema. Você vê, você lê, você fala. Na hora mais inesperada é que aquilo cai, aquela ideia baixa, você junta aqueles nós e surge um novo... Isso falando de você, de nós como pessoas. E pensar que, nesse sentido, se dentro dessa estratégia de liberdade, de você dar tempo a que essa fragua aconteça, existe uma necessidade, muitas vezes, de não ser muito rígida em termos metodológicos, quando você entrar com processos um tanto mais rígidos, seria lógico pensar que você poderia estar, talvez, sujeitando um pouco esse aparecimento desses Eurekas. Isso é um pensamento bastante pessoal, tem gente que pensa absolutamente diferente, que fala que não existe inspiração, que trabalha, trabalha, trabalha. eu acho também isso, mas eu acho que mesmo você tendo uma estratégia de trabalho permanente, uma metodologia que está todos os dias ali, o momento do Eureka é incontrolável, a gente não sabe quando vai, de fato, vir aquela solução para aquele problema. E é daí que eu acho que se a gente conseguir que esses dois mundos se encontrem e botar os extremos para criarem diálogos, para criarem pontos em comum, para criar muita, eu acho que tem que ter muita flexibilidade, um entendimento complexo, que seja paradoxal desses dois lados e nos expormos, os artistas, virmos mais para esse campo da gestão, da inovação, da metodologia e, ao mesmo tempo, empresas, instituições, os outros agentes sociais também se disporem a construir, a deconstruir primeiro esse mito romântico, eu acho que isso é importante, entender que o artista é um agente de transformação e de um campo de conhecimento, é uma forma de entender e de ver estar no mundo, eu acho que é um potencial enorme ali que a gente vai descobrir nos próximos anos, sem dúvida. E aí